O Arraiá de Poços nesse ano de 2023, realizado no Parque Municipal Antônio Molinari, de quinta, 22 de junho, até domingo, dia 25, foi considerado um sucesso pelos organizadores. Segundo a Prefeitura, contando todas as manhãs, tardes e noites, o evento teve a participação de um público estimado em 50 mil pessoas. Na última noite, para encerrar o Arraiá, aconteceu o show mais esperado, com a dupla Teodoro e Sampaio, que antes de subir ao palco, falou rapidamente com a nossa equipe. É, realmente vai ser um show bacana, o povo comparecendo aí na frente, muita gente para assistir, e queremos agradecer a todos vocês aqui de Poços de Calde, deixar um abraço para todo mundo, um abraço para o Teodoro. Um abraço ao Teodoro e Sampaio. Obrigado pelo carinho, irmão. Valeu! No palco, a dupla Teodoro e Sampaio fez exatamente o que o público esperava. Cantou grandes sucessos, que são verdadeiros clássicos da música sertaneja. Divertiu e emocionou as pessoas que enfrentaram a noite fria para acompanhar o show. Música Divertiu e Sampaio e Sampaio. Divertiu e Sampaio e Sampaio e Sampaio. Divertiu e Sampaio e Sampaio e Sampaio. Tivertiu e Sampaio e Sampaio e Sampaio.